O Pedro Augusto tem uma grande preocupação em cuidar da natureza e zelar do meio ambiente. Por isso, veio ao Jardim Botânico de Anápolis para receber algumas mudas. Nós estamos levando mudas de IP, IP roxo, IP amarelo, IP rosa, várias qualidades para dar um ambiente mais bonito, mais harmônico. As mudas que ganhou aqui serão plantadas na chácara da família. A gente trouxe latas descartáveis para a gente trocar aqui, trouxe uma quantidade boa, para a gente levar a plantada para a fazenda, é bom dar uma renovada, fica bem bonito. O programa de doação de mudas da prefeitura de Anápolis já é considerado o maior do estado. Nesta etapa, mais de 10 mil mudas de diversas espécies nativas do cerrado, frutíferas e ornamentais, já foram entregues aos moradores. Além de arborizar, o programa tem o objetivo de promover conscientização ambiental. Esse programa de doação de mudas, ele tem aí com o objetivo de transformar a consciência ambiental das pessoas. Uma vez que ela tem aí uma relação de vir, de buscar, de às vezes trocar o seu material reciclado, a sua latinha, tanto é que um dos programas nossos é o Troca Consciente, né? Então, esse é o nosso objetivo, é mudar a consciência das pessoas, trazendo um grau de pertencimento dessas pessoas e fazer com que elas entendam que elas também fazem um meio ambiente melhor, elas têm condição de trazer uma melhoria da qualidade de vida para todos, não colocando só a responsabilidade no poder público, mas compartilhando essa responsabilidade entre a sociedade. As mudas estão em estufas no Jardim Botânico de Anápolis e para conseguir algumas, é super fácil. Se você vir voluntariamente, sem trazer nenhuma contrapartida, você pode levar até três mudas. Caso você traga 20 latinhas, você pode levar até 10 mudas, consequentemente, 40 latinhas, 20 mudas, até um limite de 60 latas, 30 mudas por CPF. A gente considera que 30 mudas já é uma quantidade bastante razoável para que a pessoa plante e tenha o cuidado, que esse é o mais importante. Esse projeto está fazendo tanto sucesso que algumas mudas se esgotaram em pouco tempo. Principalmente as frutíferas, como manga e pitanga. Aqui é o morador quem escolhe qual muda levar. Por isso, o local fica sempre movimentado. Hoje a gente está tendo aqui mudas de diversos tipos de IP. Tem o caraíba, tem o branco, tem o rosa. Temos as frutíferas também, tem a pitanga, tem a manga. Temos goiaba aqui também. Temos oiti, temos diversas outras espécies, tanto para reflorestamento, que é um dos nossos objetivos, de nascentes, beiradas de córregos, né? Mas também há árvores que vão embelezar ali a sua chácara, até mesmo a sua casa, dependendo do porte. Temos todas essas espécies aqui. Dona Valmira ama a natureza e ela escolheu um IP amarelo. E não é por acaso, não. Por que o senhor está levando ele? Porque ele disse que o amarelo mais forte dos IPs é esse pé. E eu sou apaixonada com a cor amarela desde criança.